É que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem, reverberando, revitimizando ele, porque o assunto da Ibope, para eles ganharem mais patrocinador, é uma descaração isso. E depois é o seguinte, gente, assim, é um assunto que eu nem posso falar em público. Mas quando o cara é picado de cobra, quando ele corre para tomar uma ingestão, aquela ingestão foi feita de quê? De cobra. Então, você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa, tá bem? De alguma coisa. Então, é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia, certo? E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo. ágil, valente, alegre, tudo que você possa imaginar, ele tem, ele tem, sabe? Eu, se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com a leitorinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela, falava assim, olha como eu não tenho nada contra branco. E eu ainda como, se tiver... Então, veneno se faz com veneno. Então, esses caras ficam insistindo nesse negócio de macaco, daqui a pouco a associação de defesa dos animais, que não tomou a defesa, então fica re-vitimizando o Vinícius. Em apenas 1 minuto e 37 segundos, Magno Malta provou que é o ser humano mais burro do nosso país e olha que o páreo é acirradíssimo. Seja muito bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Eu sou o Isenobre, o Leão Lobo da internet, e hoje vamos aqui destrinchar esse vídeo horrível de Magno Malta, que por algum motivo que eu jamais entenderei e também jamais perdoarei, mais de 800 mil brasileiros decidiram que esse cidadão deveria ser senador do nosso país. Eu não vou nem procurar quanto é que um senador ganha. Cadê? Chet GPT, quanto é que um senador ganha aí? Vou ficar com mais raiva. Vamos lá. Na tecnologia da informação, a gente compacta os dados para reduzir o tamanho de um arquivo. E o Magno Malta conseguiu compactar a burrice, é a mesma burrice, só que ela está tão compacta que praticamente cada frase do que ele falou é idiota. Em primeiro lugar, por que o senador está essencialmente gravando um vlog no Senado? Porque isso é uma opinião, um senso comum imbecil, que eu espero ver aqui. Nesta plataforma onde eu moro, não na porra do Senado. Esses caras não eram para discutir alguma coisa que é importante para o país, para a economia, para a segurança, saúde, qualquer outra coisa. Eu não quero saber o que esse cara acha do que aconteceu, porque ele é do Partido Liberal, ex-partido do Bolsonaro. Então eu já não espero muita coisa de um cidadão como esse. Vamos acompanhar aqui o que ele falou. O que o mais triste para mim é que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem... Reverberando, né? Não, reverberando, revitimizando ele, porque o assunto da Ibope, para eles ganharem mais patrocinador, é uma descaração isso. Então o que o Magno Malta acha que é mais triste da situação de racismo, mais uma situação de racismo sofrido por um conterrâneo nosso, é que as emissoras estão falando do caso, porque da audiência eles conseguem mais patrocinadores. Novamente, é curioso que é para aí que a mente do bolsonarista vai, porque eles gostam de usar a mídia para alavancar a sua plataforma, a sua propaganda política. Então é compreensível que eles só consigam interpretar o mundo dessa forma. Para eles, está todo mundo querendo atenção, patrocínio e algum ganho pessoal com aquilo. Vamos lá. Depois é o seguinte, gente. Assim, é um assunto que eu nem posso falar em público. Você viu que ele meteu o monarque. Ele meteu o monarque. Ele basicamente falou aí que eu sou mais louco que vocês. Ele sabe que ele está prestes a falar algo que até os seus pares não vão achar da hora. Mas ele vai e fala mesmo assim. É a mesma galera que acha, que alega, que argumenta o tempo inteiro, choraminga que não se pode mais falar nada hoje em dia. E eles continuam falando. Eles só fazem um disclaimer de que ele não deveria estar falando isso. Vou ser cancelado se falar isso. Mas aí vai lá e fala. A propósito, eu estou segurando o microfone aqui, porque eu não sei onde é que está o meu microfone de lapela. Como você pode ver, os meus expositores estão vazios, os Game Boys foram vendidos, estou de mudança para o meu amado país. E está uma bagunça aqui, para ser completamente sincero com você. Então, eu podia colocar o microfone aqui sim, mas ia ficar parecendo o Silvio Santos com essa merda aqui. Tem vários youtubers que fazem isso, eu acho que vocês concordam comigo. Eu vou ficar segurando essa merda e foda-se, está certo? Colabora aqui, mano. Estou mudando de país. Está uma bagunça. Minha vida gerou uma bagunça antes. A retórica do Magno Malta é tão confusa que eu tive que assistir esse vídeo várias vezes para entender o argumento que ele está querendo fazer. Do nada, ele mete uma metáfora de veneno de cobra que se cura com o próprio veneno da cobra. Demorou um pouquinho para entender isso. E com o exemplo que ele dá logo na sequência, ficou um pouco mais claro. Deixa eu continuar aqui. Então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia, certo? E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo. A única diferença entre o macaco e o homem é um rabo. Eu adoro que o Magno Malta se acha branco. Isso para mim é fascinante. Fala muito sobre a cultura brasileira, mas ele se acha branco. É peculiar que racismo não o ofende. Ele está mais ofendido com as emissoras comentando casos. Por que será que o bolsonarista é contra debater o racismo? Eu, se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com a leitorinha branca nos braços. Ainda dava um beijo nela. Falava assim, olha como não tem nada contra branco. E eu ainda como se tiver... Então, veneno se faz com veneno. E aí fica um pouco mais claro o motivo dessa metáfora idiota dele. O que ele está querendo dizer é o seguinte. A forma como o Vini deveria responder é zoando os caras de volta. Pegar uma leitoa branca, dar um beijinho e dizer que não tem nada contra branco. Essa é a solução do Magno Malta para combater o racismo. Que a pessoa ofendida, que a pessoa que é oprimida, que já ouve esse tipo de absurdo há muito tempo, simplesmente brinca de novo. É aquela metodologia meio quinta série. Está entendendo? Parquinho da escola. Não, tem que brincar de volta. Então esses caras ficam insistindo nesse negócio do macaco daqui a pouco a associação de defesa dos animais que não tomou a defesa. Então fica re-vitimizando o Vinícius. Está entendendo qual é o argumento dele? Ele está dizendo basicamente o seguinte. Foi difícil de compreender, como eu falei. Não é muito... É o tipo de coisa que é dita por um tiozão idiota, ignorante, que na cabeça dele faz muito sentido. Aí quando ele verbaliza aquilo, a pessoa que está ouvindo tem que se esforçar para entender. Então o que ele está querendo dizer, o argumento dele, se eu entendi bem, e eu acho que eu entendi, é o seguinte. Veneno de cobra se cura com o veneno da cobra. Ele está falando sobre o fato de que se usa o veneno da cobra para fazer o antídoto contra o veneno da própria cobra. Então a solução para o racismo é você zoar de volta a etnia das pessoas que estão te zoando. Basicamente isso. Então se tem branco se zoando, você vai e pega uma leitoa e dá um beijinho e diz que adora branco. Essa é a solução do cara. E o que o chateia é que estão debatendo o racismo, que agora ele também está. Então aí uma metáfora que já era horrível, ele vai e fala o seguinte, não, mas você não devia se ofender com alguém te chamar de macaco. Porque se você parar para pensar, o macaco é um animal muito nobre, é um animal ágil, inteligente, não sei o que, não sei o que, é muito próximo ao ser humano. A única diferença é que tem rabo e o ser humano não tem. Então, se você parar para pensar, ser chamado de macaco deveria ser um elogio. Por que você está se ofendendo? O nome disso é gaslighting. Gaslighting é quando a pessoa quer te convencer de uma parada que não é real, tá ligado? Você está insistindo para a pessoa que se ofendeu com uma ofensa racial, que na verdade, se você parar para pensar, aquilo não deveria ser uma ofensa, porque o macaco é um animal muito bonito. O que você tem contra macacos foi basicamente o que faltou falar. Me lembra muito pessoas que vão e xingam alguém de gay com uma clara intenção de ofender. E aí, se você vai e fala, porra, isso é um ato escroto se falar isso. Eles vão e fingem que o errado é você por associar gay com algo negativo. Eles provavelmente acham que é alguma tática brilhante. No caso do Magno Malta, ele parece ser burro bastante para realmente acreditar que isso faz sentido. Aí, no meio disso, como se não bastasse, ele ainda fala que, na verdade, está havendo uma hipocrisia, porque cadê as sociedades que protegem os animais para tomar as dores, por alguém estar associando o macaco a algo ofensivo. Como se não fosse óbvio que essa era a intenção da torcida do Valência quando usou esse termo para se referir ao jogador brasileiro. Mano, olha só. A gente está num ponto em que essas personalidades políticas bolsonaristas, eles inevitavelmente se revelam como um dos dois. Até 2018, o cara que votou no Bolsonaro porque odiava o PT, eu até entendo. Muitas pessoas da minha família, do meu círculo social, fizeram isso. Eu consigo ser um pouco mais compreensível. Mas, a essa altura do campeonato, um político bolsonarista que fala esse tipo de absurdo ou é um cara extremamente burro, muito limitado intelectualmente, o que é desesperador, sabe? Que as pessoas, assim, tão despreparadas conseguem se eleger como senadores no nosso país. É desgraçante. Eu não sei se isso é uma palavra no português desgraçante. Isso não foi agora, porque nós inventamos essa palavra. Todas as palavras são inventadas, porra. Todas as palavras são inventadas. Então, ou ele é muito burro e eu particularmente acredito nessa tese. Ou o cara é profundamente desonesto. Ele fala isso sabendo que não faz sentido. Só que isso requer um nível de inteligência e nível de inteligência não é algo que eu associo com esse cara. Então, eu acho verdadeiramente que ele é apenas extremamente burro. Ele falou isso achando que seria algo brilhante. E eu não sei qual me assusta mais. Um cara maquiavélico ou um cara burro nesse nível. E provavelmente sendo o Brasil o país que é, um país que eu amo, não me entendo errado, mas que infelizmente me desaponta muito no que tange a eleições. Se esse cara ficar senador pro resto da vida, eu não vou me surpreender em nada. Vai ficar aí anos me fazendo ligar a câmera pra comentar as merda que ele tá falando. Por que que um senador tá falando disso? Pra começo de conversa. O que que isso tem a ver com a sua função? Meu Deus do céu, bicho. O que que o bolsonarismo fez com o nosso país? Eu sempre fui desgraçado assim. Eu tô notando agora porque eu também sou burro. Me falei, como sempre, nos comentários aí embaixo. Como eu já tenho mencionado, eu estou agora oferecendo uma mentoria em inglês pra você que já fala. Um inglês razoável. Mas tem uma entrevista de emprego que vai ser bilíngue. Aí você fica nervoso. Eu tenho uma viagem, um intercâmbio. Tá paquerando com uma gringa no WhatsApp. Não sei, mano. Não sei qual é a função que você precisa pra essa língua franca universal que é o inglês. Mas eu, com os meus 20 anos morando no Canadá, imerso na cultura norte-americana, quero te ajudar a soar mais natural quando você fala inglês. Então, a informação tá aí no comentário opinado. É isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima. Eu tenho que bolar um outro lugar pra botar esse microfone porque... Ó, só pra avisar, isso aqui não é aliança, tá? Eu apareço nas redes sociais com isso aqui, aí os caras aí e não é uma aplicação de novo. Isso não é uma aplicação de novo. Não. Não.